VINTECH VEM PRODUÇÃO LEM PAI NHA SOMBRA GOSSO EM PODE E CONFIA LEM PAI NHA SOMBRA GOSSO EM PODE E DA NHA GOSTA SEM PEÇA DESCONFIA LEM PAI NHA SOMBRA KISTA LICOMI TA VIVI FRITO CHEU ENEMIS QUE CRE PANÇA DISTRITO NEM PAI NHA SOMBRA GOSSO EM PODE E CONFIA NEM PAI NHA SOMBRA GOSSO EM PODE E DA NHA GOSTA SEM PEÇA DESCONFIA NEM PAI NHA SOMBRA KISTA LICOMI TA VIVI FRITO CHEU ENEMIS QUE CRE PANÇA DISTRITO É FODA A BOCA PODE E CONFIA NALGUIN GUITAS TOCO BO BOCA DOCHE TUDO CHUJA SU DESLIZA DO BOLO MOCO VACILA NHA RUTINA LEMBRA MOCO AS TOBOS SOLO E NOS E MUNTI NA CURIDA TUDO DIA DEIXAM FLOW E O MEDIAM PASSA PORTE A SENA QUE FAZEM PEÇA NA MI CHEES FA CARA QUE JANDA DO MASSIMELO ESTÃO POLITIO BIES KINDA NIGAS LAMO PA BITES PODE COMMI ESMANCHILAM BANANHA PRATO QUE ESPRATO 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 COMOÁ-MAR anne MUM CRIADO PA LUICA N momca PAIXAM AM princesses Aaah NEM PANHA SOMBRA GOSSO M folder CUMPLE NEM PANHA SOMBRA GOSSO M folder da N homesam peggiada sem peça desconfian Cat vیا bbi frit Have any ease You will see MAN PANHA SOMBRA GOSSO M folder da N konta sem peça desconfian Never PANHA SOMBRA GOSSO M folder da N home acosta sem peça desconfian Nah TROPA DISCULPA MEN NÃ NÃ DIA SOMBRA MINTE TAKUNFI Allli essa ta coça e é com a pulga certeza é mais um bitch aqui de abufa nunca ta aceita se chintilho flappa nega liberdade que pode escorrega nem se é com o dente quem tem que pegar muitas frega na borosta boi ou merda palermo a borrenta ou se buflappa andanha pedra mas nega amei o missionário visionário é tudo que ele com o tênis encreta toma o gandotaro lobos ta com fé só na lobos não sabe mater a posa que já mistura com o nosso povo mano tem que abrir ojo pra modem muito e croas que tem rosto que as negas venham acima as sombras demonstra uma realidade eca sonho confia na que és pouco que cuba no sufoco és pra firmeza nha loko és pra firmeza nha loko nem banha sombra gosto um pouco de confia nem banha sombra gosto um pouco de danha costa sem peça descumpia nem banha sombra aqui está ali com mim tá vivi free chewe da miss que crê passar de street nem banha sombra gosto um pouco de confia nem banha sombra gosto um pouco de danha costa sem peça descumpia Vê nem pra minha sombra que está ali comigo Tá vivi free, tchau enemies Que crê pra ser estrito Abraço pra família, beijinho pra minha mama E tudo o resto, a mente rola junto à minha mortalha Palma da foca, as notas lisas Stories na jogada, dentro de Ibiza Farto pisa, palma inveja estraga Esta fadiga visualiza, má que ela é canada Nos canaliza fora a prisa Firme com minhas brada, minhas brous Pa ganha, nos tem que tá trabalha Sufoco, canada, nos tudo tem que passa Minha flow se crê canta Ainda tudo o nosso quebrada Fla do que ela é que a mentira nos tá de passagem Boneco se ta iluda e faixa com Seu próprio imagem, realita e indés Que a concha vive em moda flash Por isso quando uns talaribe esbloque a piripaque E se os te veja furtabendi pra tentar ser crack Vida que assim nos tá palina Correirinha, irmão, barreiras Não tem que ultrapassa, papo de safau Nunca caminhos mau, senão o mundo trancou Minha firma se te adapta Também pra escola safa Informação te capta, camis de filha mais nada Fechou, fechou Camis de filha mais nada Fechou, fechou, OFT Vintage Vert Nem pra minha sombra Gosta um pô de cunfığ Nem pra minha sombra Que está ali com mim Ta't vivi free Two enemies Que crê passada street Nem pra minha sombra Gosto um pô de cunfquent Nem pra minha sombra Gosta um pô de danha a costa Sem pensar desconfie Nem pra minha sombra Yang está ali com mim Ta't vivi free Two enemies Que candy Tem penn Hugh Nem pra minha sombra Gosto um pô de cunfigue Gostei Obrigado por assistir.